Investidores, vamos dar um giro pelo mercado de criptoativos nesta análise, a gente vai olhar alguns gráficos aqui, vamos passar para o Bitcoin, enfim, os principais gráficos que a gente monitora para acompanhar aqui o desenvolvimento do mercado de criptoativos, eu vou também trazer nesse vídeo 5 autocoins, análise de 5 autocoins que a gente acompanha de perto aqui, sendo que uma delas atingiu um ponto de irracionalidade na sua precificação que está assim bizarro, eu estou considerando uma mega oportunidade. Assim como as outras autocoins também, se você é um cara que está buscando resultado para daqui a um ano, se você não está com pressa, se você não quer resultado para a semana que vem, para o mês que vem, eu garanto para você que esses criptoativos que a gente vai olhar aqui são excelentes oportunidades para quem está pensando em fazer grana lá em 2025 pelo menos, você tem que dar tempo para o seu investimento e isso aumenta as suas possibilidades de sucesso. Antes da gente dar esse giro, eu vou deixar o convite para você que está chegando pela primeira vez, se inscrever e ativar o sininho de notificações para você continuar junto com a gente, passamos de 18.500 investidores aqui no canal, as análises têm ajudado muita gente que me manda mensagem todo dia, muito da hora ver isso acontecer, então siga com a gente para você continuar acompanhando nossas análises de comportamento de preço, de mercado, de fundamentos e caras, isso vai resultar em um momento histórico das nossas vidas, o fato da gente estar junto aí, investindo juntos e eu não tenho dúvidas de que a gente vai ainda fazer resultados, mas muito maiores daqueles que a gente tinha antes dessa queda de 50% aí, que aconteceu semanas atrás, mas vamos lá, começando aqui, quero começar mostrando o gráfico do Dollar Tether, que segue sendo emitido como se não houvesse amanhã investidores, isso é muito bom, isso é muito positivo, mostrei para vocês já em vários gráficos aí, várias análises que o preço do Bitcoin tende a acompanhar a emissão Então temos uma semana aqui de mais emissões, isso aqui é liquidez entrando para o mercado de criptoativos, tá bom? E aí o Bitcoin, para falar do Bitcoin eu quero mostrar de uma perspectiva aqui, de um estudo que o Rect Capital trouxe, olha só caras, como esse momento que a gente está vivendo se assemelha com o passado, o que está acontecendo no momento atual não vai repetir fidedignamente o que aconteceu no passado, Mas muitas vezes esses acontecimentos rimam, eles acabam sendo muito parecidos e eu entendo que a gente está aqui em um ponto que é assim, quase que um ponto de partida da Bull Run, tá? Foi isso que aconteceu nos ciclos anteriores e com base em todos os fundamentos que a gente acompanha aqui, nós não temos motivo para acreditar que não vai acontecer de novo, tá? Temos todos os dados, todas as estatísticas, todos os fundamentos apontando para uma nova corrida, né? Então é seguir paciente porque uma hora a coisa tende a acelerar, né? Esse chart mostra para a gente a sazonalidade, né? Do movimento de preço de Bitcoin e Ethereum, né? E esse segundo trimestre do ano, apesar de estar sendo negativo, tende a ser positivo na média, né? Tanto para o Bitcoin como para a Ethereum, a Ethereum tem até uma média muito melhor até que a do Bitcoin, ó, média de 65% de alta para esse segundo trimestre, né? Então, apesar do fato do mês de maio ainda não estar sendo legal para o Bitcoin, a gente tem uma expectativa de que o trimestre venha a ser positivo, né? E olha só, caras, desde 2021 que a gente vem tendo maios que não são exatamente positivos para o preço, né? Eu já estou olhando para maio aqui, a gente está em abril ainda, mas já estou olhando para maio, porque maio é um mês que tende a ser não muito bom para o mercado institucional, né? E essa adoção por parte dos institucionais se intensificou muito a partir de 2021, a tendência é intensificar cada vez mais agora. E olha desde então como maio começou a ser um mês ruim para o Bitcoin, né? Um mês de quedas. Antes disso, majoritariamente altas, né? Tá vendo? Então, abril a gente está próximo de fechar aqui no negativo, maio, pelo que a gente vê aqui no histórico dos últimos três anos, sugere aí pés no chão, pelo menos, né? Então, a gente segue em frente porque isso aqui talvez seja a última oportunidade pré-bullrun, tá? Estamos aqui diante de um momento decisivo para esse ciclo. E pode ser que a gente venha a ter grandes volatilidades aí pela frente, tá? No Bitcoin e, consequentemente, nas altcoins que são mais voláteis, né? Veja que esse indicador de volatilidade propõe para a gente que quando o Bitcoin começa a atingir essa casa dos 18% aqui, a gente entra num cenário meio que de volatilidade crescente e iminente, né? Quando ele atingiu, neste ciclo, quando ele atingiu 15% e depois 14%, a gente teve grandes movimentos de volatilidade, tá vendo? Acontecendo. Então, a gente está aqui em 18%, não sei, talvez precisou arrefecer mais um pouco aí para essa volatilidade cair um pouco mais, mas eu estou achando que algum movimento forte vai acontecer no Bitcoin e no mercado nessas próximas semanas aí. Agora, a Ethereum segue muito bem aqui no time frame semanal, vamos olhar esses gráficos no semanal, tá? Para a gente ter uma visão mais de médio para longo prazo, já que eu falei aqui, olha só, os resultados são esperados para um ano, não vai ficar querendo fazer resultado para o mês que vem, porque aí já fica muito arriscado. Mas veja, a Ethereum segue em uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, ela bateu no alvo que a gente tinha com a 4 mil dólares e corrigiu na média de 20% que segue incursionada para cima. Vamos ver se ela formou uma base de preço aqui no diário. Ainda não, não temos ainda um pivô de alta nem no 4 horas na Ethereum, né? Então, a gente segue ainda em um momento que requer resiliência por parte do investidor, tá? O mercado, ele não se movimenta só para cima, quando ele se movimenta para baixo você tem que manter a calma. E olha só o S&P, caras, ele corrigiu, se apoiou aqui na média de 20%, entregou uma alta essa semana de 2,70%. Aqui no time frame diário a gente ainda não tem indicativos de que ele vai exatamente voltar para testar aquele topo, né? Ele precisaria romper essa média de 20% pelo menos. Ele já está querendo formar um pivô de alta interessante aqui, né? O mercado americano é muito forte e de uma certa ótica também muito ganancioso, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas, como falei, o mês de maio não costuma ser muito bom para o S&P, não. A gente segue monitorando aí para ver como vai ser esse de 2024. O DXY, que é muito importante também, o Bitcoin e o mercado de criptoativos tendem a se projetar para cima com esse gráfico em queda, né? Caindo, isso aqui é melhor para o Bitcoin. E ele formou um pivô de alta no time frame semanal, caras, um pivô de alta com bastante autoridade aqui. O DXY está vindo aqui testar a região dos 107 pontos, tá? É para lá que está apontando nesse momento. O DXY, olha só as médias do semanal todas para baixo aqui, ou seja, está ganhando leveza, Jesus amado. E agora a gente vai entrar nas altcoins, olha só. Vamos olhar, Maker, tá? Maker segue lindíssima aqui num movimento de topos e fundos ascendentes, investidores se apoiando na média de 20, se apoiando na média de 20, quando ela corrige, está vendo? Mas a tendência geral dos preços da Maker é para cima. Sequência de topos e fundos ascendentes, bem legal mesmo aqui, está vendo? E desde aquele topo que ela fez lá em 4.170 dólares, ela chegou a corrigir. A 2.400, mas não chegou a tocar na média de 20 ainda. Vamos ver o que o mercado reserva para essas próximas semanas. Eu considero que Maker a 2.900 dólares é uma mega oportunidade para você fazer pelo menos uns 10x, cara. Meu Deus. Eu vejo Maker a 30 mil dólares. Vamos ver se esses preços potenciais vão se concretizar. Eu tenho uma expectativa muito boa. Olha lá. Inclusive, tem uma confluência com o que pode vir a se tornar até uma linha de tendência de alta aqui. Enfim, vamos ver. Mas Maker segue muito bem. Eu entendo que 2.900 dólares é o que eu falei. Para quem está buscando resultado para daqui a um ano, está lindo. Putz. E aí, a gente segue para a Link, que está aqui estressando um suporte na casa dos 13.50 dólares, investidores. Também acho que a Link passa de 100 dólares nesse ciclo. Cara, com o desenvolvimento do mercado, isso aqui pode passar a quem sabe até 150 dólares. Vai saber. Mas estou trabalhando com 100 dólares ali para ir acompanhando onde ela pode chegar a partir disso, lá na frente. Mas ela está testando aqui uma região de 13 dólares nesse momento. Esses 13 dólares são bem importantes, está vendo? É uma região de suporte para a Link, que já foi uma resistência também. Então, eu entendo que isso aqui também é oportunidade para quem está buscando resultado para daqui a um ano. Não quer dizer que não tenha volatilidade. Porque, por exemplo, se ela perder esses 13 dólares aqui, se ela perder essa região, ela pode se aproximar muito dessa região desses topos aqui, está vendo? Esses topos já estão ali próximos da casa dos 10 dólares, né? Pode acontecer? Pode, caras. Vai acontecer? Aí já é uma outra história. Veja que ela está formando pivô. Ela formou, na verdade, um pivô de baixo aqui no time frame diário, mas ela travou nos 13 dólares, está vendo? Ela está encontrando compradores aqui, o mercado está comprando, né? E eu, na minha estratégia, eu gosto de fazer compras parciais, né? Se eu, por exemplo, vou montar uma posição na Link, eu compro... Ela está a 14 dólares, eu compraria... Eu faria compras à medida que o preço se projete talvez 2 dólares e 50, 3 dólares. Caiu 2 dólares e 50, compra mais um pouco aqui. Ai, caiu mais 2 dólares e 50, compra mais um pouco aqui, entendeu? Sendo que a região de suporte mais relevante vai estar lá na região entre 9 e 10 dólares já, está vendo? Agora, se vai lá, meus irmãos, temos que seguir acompanhando e ver o que vai acontecer. Não temos indicativos de que vai lá, entendeu? Ela está testando um suporte aqui. Pode ser que daqui ela lateralize e volte a subir. Polkadot, caras, olha só. Polkadot, na verdade, para mim, ela formou aqui uma grande onda 1. Olha só, formou uma onda 1. Ela está formando aqui uma onda 2. Isso, para mim, é positivo. Eu sou um dos caras que acredita na Polkadot e vejo para ela... Isso aqui já dá alvos lá em 25 dólares. Isso aqui é, claro, alvo quando a gente já estiver numa outra fase desse ciclo, certo? Quando a gente vai estar lá no momento mais avançado, não sei, talvez segundo semestre. Seria ótimo se ela atingisse esses patamares ainda no primeiro semestre. Mas o primeiro semestre já está acabando. Então, seguir com calma. Também é um criptoativo para a gente buscar resultados para daqui a um ano. Eu acho que ela, no alto da Bull Run, pode chegar lá na casa dos 100 dólares a Polkadot. Inclusive, o Core Time foi implantado na Kusama nessa semana. Ele começou a rodar, acho que ontem, exatamente. E essa era uma atualização esperadíssima por toda a comunidade. É claro que a atualização que vai mesmo pegar, aquela que é para pegar o mercado, é a da Polkadot e não a Kusama. A Kusama é uma testnet, mas o Core Time já está rodando na Kusama e vai rodar aqui também na Polkadot. Então, eu entendo que esses 6,60 dólares são uma belíssima oportunidade, apesar de, quando a gente olha mais detalhadamente aqui no gráfico, a gente já tem uma sequência de topos e fundos descendentes. Então, ela está numa tendência de baixa, o que é uma tendência, para mim, secundária. Porque a tendência primária é para cima aqui. Essa daqui é a tendência primária da Polkadot. Ela entrou numa tendência secundária. A tendência secundária é uma tendência mais fraca. É uma tendência que ela é revertida com mais facilidade, com menos dificuldade, entendeu? Então, é questão de fazer compras parciais. Você vai dormir tranquilo, cara. Você vai colher resultado lá em 2025. A CKB, caras, olha o que aconteceu com esse criptoativo. Olha que insano. Falamos desse criptoativo aqui. Essa próxima cripto que eu vou mostrar para vocês, que é a GMX, que é a que está dando uma mega oportunidade. Para mim, a GMX, nessa fase do ciclo, é como se a CKB estivesse aqui. Quando a gente estava falando lá, na verdade, foi no fim do ano passado. Fim do ano passado, começo desse ano, a gente já estava falando da CKB. Depois disso, meus irmãos, ela explodiu. Olha o que aconteceu. Eu cheguei a fazer 10x com ela nesse pump que ela deu aqui. Ela chegou a fazer 1100%. Agora corrigiu 56%. Por que eu falo que é arriscado comprar tudo de uma vez? E o cara que comprou tudo de uma vez aqui poderia ter comprado 50% mais de tokens CKB. E agora, a CKB está tentando formar uma nova base de preço. Olha só. Ela até conseguiu formar uma base de preço aqui próximo de R$0,01 ou 0,017. Mas é um criptoativo que eu acredito que tem potencial para ir buscar níveis de preço bem mais além do que esses 0,038. Opa. Espera aí. Vamos ver aqui se a gente consegue traçar o próximo alvo. O próximo vai estar lá em 0,051. Tem que ter pressa? Não, cara. Se você tiver pressa, a sua experiência vai ser bem complicada aqui. Mas se você estiver focando em resultados para o ano que vem eu acho que a CKB também é uma boa infraestrutura para se pensar em aportes. E a GMX. Caras, é insano o que está acontecendo com a GMX. A GMX eu quero falar dela um pouquinho até mais no detalhe. Vamos ver aqui. Olha só. Ela está com 256 milhões de dólares de valor de mercado. Ela tem um supply total de 13 milhões de tokens. Ela tem atualmente 9 milhões e 500 mil tokens em circulação. Ou seja, é um token raríssimo. É o tipo de cripto que eu curto, caras. Cripto que o token é raro. Que o token não é ultra inflacionário. Sabe? A oferta de token GMX é mais baixa do que o próprio Bitcoin. Não estou comparando o GMX com o Bitcoin, pelo amor de Deus. O Bitcoin é Bitcoin, o GMX é o GMX. Outro dia o cara falou para mim. Adriano, estou pensando em trocar link por GMX. Mas, cara, link e GMX são coisas totalmente diferentes. Quando você monta uma carteira de criptomoedas, você tem que analisar os setores que você está investindo. Tem gente que gosta de investir por narrativa. Ele compra as criptos das narrativas que ele acha que vão bombar. E aí, quando você vai fazer substituições, você faz substituições racionais na mesma linha daquele setor, ou daquela narrativa. Não, tipo, às vezes o cara fala que vai fazer uma troca de uma cripto que não tem nada a ver com a outra, tá ligado? Enfim, só fiz aqui essa reflexão, né? Mas a GMX Investidores hoje tem 59% desse valor de mercado em stake. Essa daqui é a GMX. Ela é uma corretora descentralizada, que tem operações à vista, mas ela é bastante focada em derivativos. Esse é o grande barato dela. Inclusive, na semana passada, ela fez o lançamento das pools de liquidez de token único. Quem monta pool aí sabe que isso aqui, você ter a possibilidade de operar numa pool de liquidez single token, é ótimo. Inclusive, isso foi destacado lá pela Blockchain Reporter como a nova era dos pools de tokens únicos. Então, realmente, é uma solução, um produto novo para a indústria que está sendo destaque. E quando você olha algumas estatísticas da GMX, está tudo na crescente, caras. Volumes negociados na crescente, taxas coletadas na crescente, usuários da rede também na crescente. Isso, inclusive, levou a Cryptolex a classificar a GMX no ranking dos criptoativos mais subvalorizados nesta fase do ciclo. Eles criaram, olha só, o Undervaluation Index, as criptos que estão subvalorizadas. Faz o seguinte, dá um pause nesse vídeo e dá uma olhada nessas outras criptomoedas também, que nesse estudo são apontadas como desvalorizadas. Sem dúvidas, a gente tem oportunidades aqui. Inclusive, tem uma... Agora a galera da Polkadot e Kusama vai vibrar. Olha quem está lá, caras. Kusama. Também sendo vista como um ativo subvalorizado, valorizado, assim como eu acho. Assim como eu faço a leitura da Kusama e a GMX também. Olha a GMX aqui. Então, mercado totalmente irracional, caras. Porque olha só, olha só, olha a queda. De 62 dólares, ela caiu para 22 dólares. E eu falo para vocês que no Auto Double Run, isso não vai ficar assim, cara. Isso não vai ficar assim. Esse cenário aqui vai... A tendência é que isso aqui seja revertido e ela volte a retestar esse topo lá, pelo menos dos 93 dólares. Esse é um token, investidores, para fazer, caras, 15, 20, 30 vezes no ciclo de alta. Só que assim, a gente tem que ver que sofreu uma queda bem importante, está vendo? Formou um trend de baixa aqui. Não está ainda apresentando qualquer configuração de reversão, está vendo? Graficamente falando, a realidade é essa. Então, aportes feitos nesse token, você não tem que ter expectativa de ter resultado mês que vem, semana que vem, nem daqui a seis meses. Não se enganem, investidores, achando que as DEXs, como a GMX, não terão o seu bullish momentum na Bull Run. Porque vão, tá? Eu procuro não ficar focando muito em narrativa, porque chega na hora da Bull Run, cara, todas as narrativas bombam. Essa que é a realidade. No ciclo passado foi assim. Eu acho que vai acontecer de novo. Mas as DEXs, tal qual a GMX, vão performar bem, vão entregar resultado, e a GMX, neste momento, é uma oportunidade. E, assim, é difícil falar de certeza no mercado, mas eu acredito que nós vamos voltar para falar da GMX, igual eu estou falando da CKB agora, que está aqui em cima, ela estava aqui embaixo. Várias outras criptomoedas também que a gente analisou. A gente conseguiu capturar esses movimentos antes do frenesi no token. E eu acho que isso deve acontecer com a GMX, mas é necessário ser resiliente e estratégico. Certo? Então, fizemos aqui um giro legal, vários fatos e dados aqui. Fecha a análise agradecendo vocês que chegaram até o final do vídeo. E deixo o convite para que vocês se inscrevam, para seguir acompanhando o nosso conteúdo. Deixe o like se gostou do vídeo. Se quiserem conhecer outros criptoativos também de muito potencial, caras, o link para o Relatório Smart está aí na descrição. Um forte abraço e até a próxima. Investidores, as criptos do Relatório Smart vêm tendo uma performance fantástica, mas ainda tem muito potencial para ser capturado pelos nossos portfólios. E para trazer mais assimetria, agora nós temos o Mega Gemas. E além disso, todo mundo que compra o Relatório recebe um e-book completo de bônus. Com esse material, com certeza você vai conseguir fazer ótimos resultados nesse mercado e se tornar um investidor de alto nível. Recomendo fortemente que você acesse o link da descrição aí agora para conhecer esse trabalho.